Amados irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Estamos começando a corrente de oração que está finalizando, encerrando o dia de hoje. Todos nós acordamos pela manhã, clamamos o nome de Jesus, pedimos a proteção dele pelo dia de hoje e agora, neste momento, estamos clamando a Deus, agradecendo a Deus pelo dia que Ele nos deu hoje e clamando a Deus para que Ele nos guarde nesta noite, na madrugada e nos proteja ao amanhecer. Que possamos abrir os olhos pela manhã, agradecer a Deus por mais um dia e pedir a Tua proteção. Eu peço para que o irmão e a irmã compartilhem esta oração enviando-o no WhatsApp de amigos e familiares e se inscrevam em nosso canal, apertando inscrever-se, depois aperte o sininho e depois aperte todas. Nesta corrente de oração vamos falar sobre o medo. Muitas pessoas enfrentam momentos de medo na vida. O medo atrapalha em tudo, atrapalha no amor, no sentimento, na alimentação, na rotina da vida, no trabalho, na relação com as pessoas, na relação com o marido, com a esposa, com os filhos. O medo torna-se um bloqueio psicológico que prejudica a saúde e a vida de muitas pessoas. Por isso, nós temos que colocar a palavra de Deus à frente de tudo e dizer, Senhor, tira todo o medo da minha vida, tira todo o medo do meu pensamento, tira todo o medo do meu coração, me dê vitória, me dê sabedoria, me dê discernimento, mostra para mim o caminho da vitória, sem o medo. O medo não faz parte da minha vida, eu estou vencendo o medo em nome de Jesus. Afirma isso, irmão, afirma isso, irmã. Coloque nos comentários desta oração, eu venço o medo com a palavra de Deus. Escreve nos comentários, eu venço o medo com as palavras de Deus. Ó Pai da Glória, Deus de misericórdia, olhe para a minha vida, olhe para a vida de todos aqueles que estão nesta corrente de oração. Derrama teu sangue, derrama tua unção, nos proteja, nos guarda. Feche seus olhos, vamos orar, vamos clamar o nome de Jesus. Pai maravilhoso, Pai querido, ó Pai, Pai Celestial, Criador dos céus, Criador da terra, ó Deus, o Senhor está presente nesta corrente de oração. O Senhor se faz presente na minha vida, guiando todos os meus passos, dizendo para mim onde eu devo caminhar e com quem eu devo caminhar. Ó meu Deus, proteja a minha vida, minha saúde, meu coração. Proteja meus filhos, proteja minha família, proteja minha casa, proteja meus animaizinhos, proteja o meu negócio, o meu trabalho, proteja o meu currículo, proteja a minha saúde. Guarda-me, Senhor, guarda-me, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, mantenha o muro de fogo ao meu redor, me protegendo de toda a seta do inimigo, de toda a seta do maligno. Ó Deus, mantenha-me na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Proteja, blinda o meu corpo, blinda a minha vida. Ó Pai querido, blinda os meus olhos, blinda, Senhor, os meus ouvidos, blinda a minha boca, Senhor, que eu ande na Tua retidão, que eu tenha como alimento diário a Tua Palavra, que a Tua Palavra me alimente todos os dias e todas as horas. Isaías 35, versículo 4, diz assim, Sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Virá com vingança, com retribuição divina. Ele virá para salvá-lo. Creia, toma posse, seja forte, não tema, pois Deus está comigo, Deus está contigo em nome de Jesus. Diga sete vezes glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Deus seja louvado. Ó Pai querido, obrigado Senhor por cuidar da minha vida, por me proteger Senhor, ó Deus, proteja meus sentimentos Pai, ó Deus, proteja minha saúde, meu coração, ó Jesus. Em João capítulo 14 versículo 27 diz assim, deixo com você a paz, minha paz eu te dou, eu não dou a você como o mundo dá, não deixe seus corações ficarem perturbados e não tenha medo. É Deus afirmando isso para você, coloque na tua mente, Deus deixa para nós a paz, a paz eterna, a paz que reina no meu coração, na minha mente, na minha alma. A minha paz eu te dou, diz o nosso Deus, não fique perturbado, não deixe seu coração triste, não tenha medo, diz o nosso Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Eu deixo também em Josué, capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso. É Deus falando comigo e com você. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você, onde quer que você vá. Tome posse dessa palavra, irmão e irmã. Não importa onde você esteja neste momento. Não importa a tua situação, se você está bem, se você está com um problema de saúde, se você está vivendo um grande problema, se você está passando por uma tempestade, por uma batalha, segura nas mãos de Deus. Diga assim, Senhor, segura nas minhas mãos. Não solte das minhas mãos. Esteja comigo, Senhor. Eu quero atravessar o deserto junto de ti. Eu quero vencer essa tempestade, segurando nas tuas mãos. E eu vou sair com vitória. Eu vou vencer essa doença. Eu vou vencer esse problema. Eu vou conseguir o emprego que eu estou precisando, que o meu familiar está precisando. Eu vou trazer de volta para a minha casa o meu filho. Eu vou trazer de volta para o meu lar o meu marido, a minha esposa. O meu casamento será reconstruído em nome de Jesus. Deus vai te proteger, vai te guardar. Ore, clame, peça a Deus. Coloque no altar do Senhor tudo o que você está precisando. Fala em segredo com Deus. E Deus vai te ouvir. Vou repetir este versículo. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não desanime. Porque o Senhor, o seu Deus, estará com você onde quer que você vá. Glórias a Deus. Aleluia. Nos ajude a levar esta oração para as pessoas através dos grupos de WhatsApp, através do Facebook. Compartilhe mão e irmã as nossas orações. E se você ainda não nos segue, siga-nos neste canal, apertando em vermelho inscrever-se, depois aperte o sininho e depois aperte todas e você vai receber no teu celular todas as nossas orações e as nossas lindas mensagens. Também pedimos para que você nos ajude a manter este canal no ar, fazendo a sua contribuição de qualquer valor. O nosso Pix está na descrição deste vídeo. Que esta oração possa chegar nos ouvidos de pessoas que estejam precisando ouvir a palavra de Deus. Que Deus esteja na tua vida, que Jesus Cristo esteja dentro do teu coração e que o Espírito Santo de Deus esteja guiando os teus caminhos. Fiquem todos na paz do Senhor.